E você que é exigente e gosta de qualidade, a Verdam Móveis tem tudo isso pra você. Dá uma olhada gente, olha que conjunto de estofado bonito, é de canto, pra todo mundo ficar vendo aquela televisão deitadinho porque é um sofá super grandão. Tá saindo dois pagamentos de 12 milhões e 400, preço super, mas super caprichado pra você aproveitar. Só até o outro sábado na Jurubatuba 451 e o telefone daqui é 414-3716. A gente vai dar um tempinho e logo mais a gente volta com outras promoções aqui da Rua Jurubatuba. Fique atento porque tá bom demais.